Inspiração de unhas brancas fácil de fazer Bela, tipo a bela e a fera Garota, eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, que vão ver por aí Pra minha preta, uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E...